Fácil 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 Conversa 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 Pensar 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 Baixo 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 Ler 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 Tio 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 Batata Tio 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 mão termina termina terminar terminar fácil fácil conversa conversa pensar pensar baixo baixo ler ler tio tio batata batata rico rico mão mão terminar 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 talvez 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 ter 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 o o o o o o o o o gato 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 evo 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 clima 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 agora 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 Rompas 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 Por aí Por aí Por aí Usar 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 Talvez Talvez Ter Ter Outono Outono Gato Gato Avô Clima Clima Agora Agora Rompas 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 Por aí Por aí Usar Usar Camisa 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 Darf 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 Gato 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 Rato Rato Pescoço 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 Salt 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 Saltar 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 Lento 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 Vaca 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 Lindo 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 Cor 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 Feliz 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 Camisa 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 Garfo 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 Rato 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 Pescoço 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 Saltar 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 Lento 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 Vaca 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 Lindo 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 Cor 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 Feliz 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 Ents 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 Tá Trim Corpo 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 Pergunte 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 Preencher 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 Livro 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 Sempre 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 ÁGUA 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 SEGUE 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 PUSHAR 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 BODA BODA CORPO CORPO PERGUNTA 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 Sempre. Água. Água. Segue. Segue. Preocupação. 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 Cortar. 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 Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Ombro. 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 Salgado. 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 Verifica. 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 Conhecer 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 Médico 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 Suoro 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 Saia 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 Preocupação Preocupação Cortar Cortar Com licença Com licença Com licença Verifica Verifica Conhecer 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 Saia Tocar 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 Mosca 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 Somente 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 Triste 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 Faca 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 Dança 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 Amor 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 Rã 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 Tocar 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 Mosca Somente Somente Triste Triste Faca Faca Dança Dança Amor Amor Rã Rã Escova Escova Reposa Reposa Carne de porco Carne de porco Carne de porco Carne de porco Cavalo 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 Onze 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 Viver 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 Relógio 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 Fasso 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 Juntos 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 Contagem 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 Dedo 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 Quiloroso 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 Carne de porco Carne de porco Cavalo Cavalo Onze Onze Viver Viver Relógio Relógio Faço Faço Juntos Juntos Contagem Contagem Dedo 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 Quiloroso 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 Pergar 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 Cedo 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 Carne 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 Socorro 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 Cotovelo 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 Obrigado 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 Vermelho 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 Feio 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 Fino 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Pagar Pagar Cedo 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 Carne 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 Socorro Socorro Cotovelo 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 Obrigado 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 Vermelho 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 Feio 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 Fino 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Eufante 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 Tigre Futebol 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 Escolher 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 Desenhar 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 Início 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 Vesibol 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 A régua A régua A régua Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Ensinar 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 Tigre Futebol Futebol Escolher Escolher Desenhar Desenhar Início Início Vésibol Vésibol Régua Régua Eu vou Eu vou Ensinar Ensinar Mover 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 Sozinho 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 Mate 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 Porco 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 Passar 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 Enfermeira 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 Estômago 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 Nublado 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 Senhorita 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 Ausente 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 Mover Mover Sozinho Sozinho Mate Mate Porco Porco Passar Passar Enfermeira Enfermeira Estômago 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 Nublado Nublado Senhorita Senhorita Ausente 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 Açúcar 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 Rir 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 Verste 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 Veste Veste Ambos 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 Fraco 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 Colocar 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 Volta 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 Fora 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 Transportar 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 Açúcar Açúcar Rir Rir Vestem Vestem Ambos Ambos Fraco Fraco Colocar Colocar Ferver Ferver Volta 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 Fora Fora Transportar Transportar Polgás 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 Coelho 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 Comer 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 Bolsa 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 De volta De volta De volta De volta Dentista 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 Nunca 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 Porta 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 Perna 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 Sanduíche 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 Polegar 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 Coelho Coelho Comer 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 Dentista Dentista Nunca Nunca Porta Porta Perna Sanduíche Sanduíche Castanho 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 Osso 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 Verde 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 Pausa 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 Chuteiras 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 Manter Mentir Manter 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 Vumvairo Essar Azul Castanho Osso Osso Verde Verde Pausa Pausa Chuteiras Chuteiras Juquita Juquita Manter Manter Bombeiro Bombeiro Assar Azul 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 Elogio 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 Filho 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 Geleia. Geleia. Caderno. 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 Lavar. 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 Aluna. 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 Mandar. 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 Preto. 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 Convite. 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 Elogio. Elogio Filho Filho Gostar Gostar Geleia Geleia Caderno Caderno Lavar Lavar Aluna Aluna Mandar Mandar Preto Preto Convite Convite Bambida Bambida Bebida Bebida Ponte 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 Sobrinha 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 Pimenta 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 Empurrar 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 Doces 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 Bonet 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 Novamente 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 Visita 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 Dormir 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 Bebida Bebida Ponto 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 Sobrinha 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 Pimenta 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 Empurrar 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 Doces Doces Bonet Bonet Novamente 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 Visita 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 Dormir 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 Legal 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 Família 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 Quando 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 Mudança 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 Pato 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 Cole 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 Trevanhos 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 Descansar 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 Pai 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 Molhado 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 Legal Legal Família Família Quando Quando Mudança Mudança Pato Pato Cola Cola Trabalhos Trabalhos Descansar Descansar Pai 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 Molhado Molhado Rocha 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 Tênis 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 Gravata 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 Conjunto 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 Ódio 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 Cozinhar 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 Calça 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 Vegetal 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 Sonho 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 Cinzento 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 Rocha Rocha Tênis Tênis Gravata Gravata Conjunto Conjunto Ódio Ódio Cozinhar Cozinhar Calça Calça Vegetal Vegetal Sonho 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 Cinzento 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 Cheio 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 Pópto 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 Vender 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 Trabalhos 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 Golpe 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 Frumiga 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 Dirigir 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 Bravo 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 Bravo. Vulleyball. 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 Cheio. Cheio. Popt. Pobre. Vender. Vender. Trabalho. Trabalho. Golpe. Golpe. Formiga. Formiga. Leite. Leite. Dirigir. Dirigir. Bravo. Bravo. Vulleyball. Vulleyball. Corre. 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 Corre, sentir, 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 sentir Pare, pare Pare, pare Vente, vente, vente Vente, vente Para trás Para trás Para trás Cadeira Caneira 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 Cadeira Tesouras 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 Alto 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 Serpente 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 Grosso 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 Corre 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 Sentir Sentir Par 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 Dente 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 Para trás Para trás Descente Cadeira 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 Serpente Grosso Grosso Caro 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 Doente 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 Pega 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 Almoço 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 Rápido 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 Gis 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 Peixe 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 Caminhar 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 Cicard P Cicard P Cicard P Cicard P Grande 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 Caro Caro Doente Doente Pega Pega Almoço Almoço Rápido Rápido Giz Peixe 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 Caminhar Caminhar Ficar Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Grande Grande Cantar 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 Brato Doce 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 Fez do pé 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 Arroz Pugás Olho Olho Boca 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 Sobrinho 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 Cantar Cantar Barato Barato Doce Doce Vido do pé Vido do pé Fique Fique Erroz 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 Pugás Pugás Olho Olho Boca 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 Sobrinho 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 Dados Ótimo 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 Apagador 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 Sorriso, sorriso, azidar, 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 amarelo, amarelo. Amarelo, 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 faz, 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 orelha, 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 policial, 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 veja, 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 dados, 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 ótimo, ótimo, apagador, apagador, sorriso, sorriso, azidar, 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 amarelo, amarelo, faz, 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 orelha, 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 policial, policial, veja, 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 nariz, 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 quente, 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 comprar, 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 Vejo. 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 Velozes. 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 Sentindo-me. 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 Através. 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 Velho. 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 Peito. 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 Costoleta. 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 Nariz. Nariz. Quente. Quente. Comprar. Comprar. Vejo. 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 Velozes. Velozes. Sentindo-me. Sentindo-me. Através. Através. Velho. Velho. Peito. Peito. Costoleta. Costoleta. Professor. 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 Ventoso. 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 Ventoso Cofinho 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 Mãe 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 Difícil 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 Aguarde 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 O longue O longue O longue O longue Perto 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 Cofé da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Professor 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 Ventoso Ventoso Cofinho Cofinho Mãe 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 Difícil 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 Aguarde 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 Longo Longo Perto 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 Café da manhã Café da manhã Jardins Lógico Jardins Lógico Sujo 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 Amiga 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 Dugás 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 Nadar 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 Pé 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 País 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 Chapeu 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 Crescer 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 Em 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 Forte 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 Sujo Sujo Amiga Amiga Lugar Lugar Nadar Nadar Pé 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 País 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 Chapeu Chapeu Crescês 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 Em Em Forte Forte Jantar Chantar 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 Vai 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 Houve um Houve um Houve um Houve um Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir em postado Pintura 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 Depois de Depois de Depois de Depois de Conhecer 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 Toque 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 Cachorro 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 Chantar Vai 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 Houve um Houve um Pedir em postado Pedir em postado Pintura 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 Depois de Depois de Depois de Conhecer 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 Toque 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 Leva. 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 Falar. 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 Com fome. Com fome. Com fome. Com fome. Comida. 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 Comida Aprender 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 Exposição 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 Frango 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 Urso 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 Morrer 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 Placa 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 Leva Leva Falar 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 Com fome Com fome Com fome Comida Comida Aprender 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 Exposição 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 Frango 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 Urso 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 Morrer 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 Placa 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 Quer 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 Abrir 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 Seguro 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 Por 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 Gritar 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 Interruptor 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 Concede 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 Tia 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 Bastante 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 Fritar 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 Quer 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 Abrir Abrir Seguro Seguro Por 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 Gritar 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 Interruptor Interruptor Concedo 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 Fritar Lição 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 Experimentar 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 Filha 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 Apreciar 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 Precisar 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 Encontrar 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 Escrever 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 Estude 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 Chegar 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 Dizer 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 Lição Lição Experimentar Experimentar Filha Filha Apreciar Apreciar Precisar Precisar Encontrar Encontrar Adviser Escrever 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 Estude 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 Chegar Chegar Dizer Dizer Flor 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 Muito 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 Bicicleta 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 Virar 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 Pão 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 Cão 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 Desculpa 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 Cozinha 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 Começar 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 Amarbo 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 Flor Flor Muito Muito Bicicleta Bicicleta Virar Virar Pão Pão Cão Cão Desculpa Desculpa Cozinha Cozinha Começar Começar Amarbo 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 Pequeno 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 Enviar 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 Frio Frio Certo 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 Contar 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 Ver 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 Sentar 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 Compreendo 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 Esperar 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 Seco 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 Pequeno Pequeno Enviar 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 Frio Frio Certo 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 Contar 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 Ver 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 Sentar 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 Compreendo 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 Esperar 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 Seco 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 Compreendo progressively Ent competency Entry 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 Presente Presente Esperança 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 Boa 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 Evô 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 Peão 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 Mau 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 Mal Vanha 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 A A A A A A Vaisen 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 Baixa Entre 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 Presente 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 Esperança Esperança Moja Boe 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 Hu Jezu Voe Ele vos é Leou Maus Mais T Hendel Maul. Venha. Venha. A. A. Weishe. Weishe. Braço. 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 Responda. 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 Bonita 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 Atrás 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 Jovem 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 Chão 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 Mesa 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 Anel 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 Joelho 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 Lápis 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 Responda 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 Agel Lápis Conta Responda 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 Chão Chão Mesa Mesa Anel Anel Joelho Lápis 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 Obrigado.